Alô, quem está na linha? Ei, macho, sou eu. Tá na vinha o trem, é o poeta, lulão, barbudão, ladrão, ô! Vixe, fala, carniço, o que é que tu queres? Ei, fuleraio, tem como tu fazer umas perguntas que não sejam difíceis para usar nos comícios para mostrar ao povo a minha sabedoria? Aí dentro, olha, eu vou te fazer duas perguntas, presta atenção. Manda, carniço. Como surgiu o nome da cidade de Sorocaba, lula? Eita, macho, tu botou para lascar, mas vamos lá. Quando o companheiro Baltazar ia para o Paraná, um soldado caiu, sei lá, ficou na ribanceira. Aí pegaram ele, botaram na maca e de longe gritaram, traga o soro, senão acaba. E nisso surgiu o nome de Sorocaba, macho. Vixe, aí dentro, isso é que é ser sábio. Tu queres ser presidente? Então responde essas e tu vai ganhar do mito. Ei, fuleraio, nunca em toda a minha vida me chamaram de mito. Calma, carniço. Potência. Deixa de inveja e responda a pergunta, macho. O que é laticínio? Essa é safinha. É o nome do cachorro do meu vizinho. É o que, miséria? É, rapaz, ele passa o dia todo tempo falando com o cachorro. Laticínio, laticínio. Aí dentro. Depois dessa já ganhou, viu? Ei, macho, obrigado pelas perguntas, eu vou tomar uma agora. Vai, carniço. Falta de tempo é o que não é.